Mas que delícia, bota pra suar, danada, e petala, petala e segura no Kidom Caçola. Sai no Morebe! Mexe, Morebe! É só no Morebe! Ai, ai, pai, ai, pai, ai, pai, essa batalha é só no Morebe, pai! Vai pro... E quase mato, véi, deu uma cama no coração Foi quando ela apareceu ao vivo, meio-dia, que rabão E quase mato, véi, quando olhou aos arredor Ficou de cara, sua mulher com dolorinha, desempenho bem melhor Vendeu o furo pra televisão TV, a raboque só no botão Se ela não parar O céu sem osso vai estourar Descer É o ponto que me faz subir Venham ver o show dessa menina Gostei Vou comprar uma pra mim De bunda grande Inteligente E que tem ao vermelho Que do uma tarde Acorde Tarde É muito mais Do que eu pedir É muita areia É verdade Que ela morte É muito mais Do que eu pedir Naquela noite então Foi que o vento é a minha visão Escravizar o pastor nada Reformar a curriola Se rasgar até o chão Me dá um tampaé Então parece uma ferrez Agora me dá logo a grana toda e eu comento só pra dar vocês E que tem ao vermelho Que do uma tarde acorde Tarde é muito mais do que eu pedir É muita areia Que do uma tarde acorde Tarde é muito mais do que eu pedir É muita areia É verdade Que ela morte Tarde é muito mais